É o B IAG LD Fazer o que? Fazer o B Brotou na base do Martins Se achando cheio de mal Não quero, cara Não quer dar uma sentada, bota a roupinha Não quer dar uma mamada, bota a roupinha E brota aqui no Martins Tu vai sair com a XOTES IAG entrou pela sala O LD pela janela Dos amigos muito louco Doido pra empurrar Não quer dar uma sentada, bota a roupinha Não quer dar uma sentada, bota a roupinha Não quer dar uma mamada, bota a roupinha Se brota aqui no Martins Tu vai sair com a XOTES Se brota aqui no Martins, tu tem que já vir preparar E a ventrô pela sala, o LD pela janela Os amigos muito loucos, doido pra empurrar Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Se brota aqui no Martins, tu vai sair com a Xota e escra E aí mano Rick TDA, pra mim ser o mais rico e a danada Brotou na base do Martins, se achando cheio de mar Não quero, cara Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala E brota aqui no Martins, tu vai sair com a Xota e escra E a ventrô pela sala, o LD pela janela Os amigos muito loucos, doido pra empurrar Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Se brota aqui no Martins, tu vai sair com a Xota e escra Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Se brota aqui no Martins, tu vai sair com a Xota e escra Se brota aqui no Martins, tu tem que já vir preparar E a ventrô pela sala, o LD pela janela Os amigos muito loucos, doido pra empurrar Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Se brota aqui no Martins, tu vai sair com a Xota e escra Se brota aqui no Martins, tu vai sair com a Xota e escra